Música Hoje nós estamos aqui com o Dr. Júlio Nagliatti, ele é homeopata e tem pós-graduação na área de acupuntura e medicina ortomolecular. O Dr. Júlio trabalha na área de medicina natural há mais de 30 anos com crianças e adultos. Quais seriam algumas causas da gente ter prisão de ventre hoje em dia, no nosso dia a dia louco, nos nossos tipos de alimentação? A alimentação nossa hoje em dia, além dela ser muito artificial, industrializada, hoje a gente corre muito, não tem tempo, e come muito rápido, acaba tomando muito refrigerante, isso pode ser causas. Existe também a causa emocional, como a gente falou, o intestino tem um cérebro intestinal. Então, tudo que a gente está sentindo no cérebro repercute no intestino. E a constipação, o intestino preso, também pode ser uma consequência do emocional. Eu estava lendo um estudo essa semana que fala que o estresse e a ansiedade, eles já têm uma correlação científica, vários estudos mostram isso com as doenças como colite ulcerativa, Crohn, síndrome do intestino irritado. Então, para quem não acha que cuidado emocional tem a ver com ir ao banheiro ou não, tem, né? Por isso que as vozes falam assim, ah, o garoto é enfesado, segura tudo. Isso tem uma relação também com o nosso emocional, né? Sim. Qual que é um óleo que você indicaria para quem precisa ir no banheiro? Um dos óleos que a gente mais usa é o de orégano. Você pode usar ele topicamente na região do intestino, fazer uma massagem, movimentos circulares. O óleo de orégano é um óleo quente. Então, conforme você faz a massagem, aquece o intestino e isso ajuda a estimular o peristaltismo, os movimentos do intestino. O orégano também, né? É sabido que ele tem uma grande quantidade de Carvacrol e por isso ele é um antibiótico natural. E por ele ser um óleo quente na pele, é importante a gente diluir para passar? Principalmente se for uma criança ou um idoso, é melhor diluir com um pouco de óleo de coco, né? Para não ficar uma ardência. E aí, como é que você indicaria esse uso? Quantas gotas no óleo de coco? Quantas vezes ao dia? Se eu for tomar, quantas gotas na cápsula? Então, a gente pode usar umas cinco gotas do óleo essencial misturado com um pouco de óleo de coco para diluir. Cinco gotas é uma quantidade boa porque o abdome é uma região grande, extensa. Então, para a gente conseguir atingir todo o trato intestinal, então seria interessante umas cinco gotas. E você pode fazer uma massagem, movimentos circulares, isso aquece porque o óleo de orégano é um óleo quente. Então, vai aquecer o abdome, isso é bom para o intestino. Ele vai se estimular com essa energia para funcionar os movimentos. Você pode fazer várias vezes ao dia, se estiver muito difícil, pode fazer de hora em hora, de duas em duas horas. Às vezes, umas três vezes que você faz, você já sente o efeito. Às vezes, se o problema não está muito crítico, não está sentindo dor, fazer à noite antes de deitar, geralmente de manhã ele já funciona. No caso de ingerir o óleo, como ele é um óleo que tem um gosto bem forte, tem muitas pessoas que se incomodam um pouco. Então, pode diluir na água ou colocar dentro de uma cápsula vegana. Entendi. Não vai dar certo se pingar umas duas gotinhas na pizza e comer, né? Não, não vai conseguir comer a pizza, está muito forte. Para você que quer ir no banheiro, viaja, não consigo ir, não vou fora de casa, tem suas necessidades, o óleo de orégano é o óleo mais indicado. O óleo de orégano, ele é um óleo quente. Então, é importante todas as vezes que a gente for usar ele topicamente, diluir em óleo de coco. Você pode colocar cinco gotas na palma da sua mão, junto com o óleo de coco, fazer aquela massagem no abdômen. Você vai sentir o abdômen ficando um pouquinho mais quente. E aí, a cada duas horas, você pode fazer o mesmo procedimento. Umas três vezes, você já vai começar a sentir uma certa diferença. Caso você queira tomar, esteja um pouco mais crítico, coloque umas duas gotas numa cápsula vegana. A cada uma hora, você toma de novo. Provavelmente, na terceira cápsula, você vai sentir o efeito. Ou, de um dia para o outro, toma ele à noite e no outro dia pela manhã, tudo estará resolvido. Nosso lema é compartilhar. Qual foi a sua experiência hoje? Conta pra gente! Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Comenta nas sugestões se você gostou, quais são as suas dúvidas, sugestões para os próximos capítulos. E se você quiser saber mais conteúdo, segue a gente no Instagram e no Facebook. Para os produtos que a gente usa em cada episódio, você pode encontrar no site do Essência da Terra.